Alô pessoal, novamente aqui, hoje com Leonardo, estamos com esse ônibus aqui em Comil, parceiro da Comil Campione, muito legal, daqui mais uma criação do nosso amigo Felipe Alves, eita, Felipe Alves é o nosso amigo terceiro turno, cara, vamos fazer essa viaginha daqui, vamos sair daqui de Uberaba novamente, e vamos até o Fenas, aqui de Minas Gerais, lá de Minas Gerais, então vamos indo aí, agradecendo a ele, vamos aí pelo like que tem dado aí, pela visita no canal, agradecer a todo mundo aí, olha pessoal, esses dois, retrovisor rosinha aí, não tem nada a ver não, aí foi algum probleminha aí, das atualizações aí, então, não é que eu coloquei rosa não, pessoal, é algum bode aí que está dando problema, vocês não conhecem, então por favor, aqui é Leonardo, aqui é Leonardo, é bicho macho aqui, o caralho que gosta daqui, vamos aí, vamos aí, vamos aí, agradecendo aí o nosso amigo Felipe Alves aqui do Expresso Tavares, tá aqui o nome dele, acabou de fazer essa, essa isquia aqui, foi um pedido de um amigo nosso aí, do canal aí, só que é o seguinte, ele pediu lá aí, ele não deixou muito certo, faz um do Leonardo aí pra gente aí, só que eu não guardei o nome dele lá, eu preciso procurar onde que é, tem mais de 200 vídeos aí, não é difícil, mas é pra você aí, ó, você que pediu aí, ó, tá aí, ó, Leonardo aí, nosso amigo Felipe Alves fez pra você aí, esse, especialmente pra vocês, esse, esse vídeo aí, esse, essa isquia aí, lembrando que ele está pra vender, ele também, ele vende aí, as isquias aí, você que gosta aí de jogar Euro Truck aí, então, é, é só você deixar, vou deixar a descrição aí, e você, pode pedir lá, que ele faz qualquer um, olha que bonito que ficou esse daí, do Leonardo, tá bom aí, curtindo as musiquinhas do Leonardo, muito legal, muito legal, é, é o seguinte, vamos dar um abraço também com nossos amigos, o nosso amigo, o nosso amigo Adriano Louqueira, que faz a nossa isquinha aí também, tá saindo os vídeos, lindo, lindo, o livro aí com as isquihenses, isso, que é, Nosso canal é voltado para isso aí. Nós estamos nessa fase aqui. Então vamos lá. Vamos lá para Alfenas. Seguindo aqui com Leonardo. Curtindo as musiquinhas antigas dele. Eu achei legal, né? As músicas antigas são muito bacanas. O Peleão Preto, Sorocaba. São José de Rio Preto. Um abraço pessoal lá. Todos os meus amigos lá do terceiro turno Cargas. Estão roubando lá o campeonato também. O amigo Jorge Aldo. Está lá na frente novamente. Lá do Réa do Cabo. Então vamos aí com Leonardo. Estava faltando esse esse daqui. Ficou muito bom nesse ônibus campeone. O meu amigo Felipe Alves. Ficou muito bom mesmo. Meus parabéns. Vamos seguindo em frente. Com as músicas do Leonardo. Essas músicas antigas que ele canta tão velho. Música para você sentar e relaxar, né? Vendo um vídeo legal desse aqui, ó. Com um ônibus bonito desse aqui. E o nosso amigo Léo Esquiz, que é da Expresso Tavares. Também faz as esquiz muito bacanas. Que é os nossos três partidos. Léo Esquiz, que foi o pioneiro. Começou a fazer. Ele que inventou mesmo essas esquiz de cantores. Bem, o nosso amigo Adriano Logueira, também. E o nosso amigo também que fez essa esquiz. Está aqui o nome dele. Felipe Alves, aí. Estamos aí. Vamos em frente, aí. Curtindo aí o Leonardo, aqui. Viajando pelas estradas do Brasil, usamos aí. Que legal. Deixa eu ver pra onde eu vou aqui. Aí é um posto de gasolina. Uma de diesel, né? Diesel, gasolina. Um posto de parada, hein? Estamos aqui cheio. Peguei esse ônibus agora pra fazer esse vídeo, né? Legal, hein? Vamos aí com o nosso som do... Leonardo. Ei, Leonardo. Esse cara é muito legal, hein? O parceiro dele lá... Foi cedo, né? Mas não é assim mesmo. A vida é essa mesmo, né? Não tem jeito. Deixa eu pensar. Não é nada mais. Estamos aí. Vamos devagarzinho. Eu quero escutar as músicas de hoje. E quero gostar o vídeo legal pra vocês aí. Tirar uma foto aqui. Para deixar lá no encarte lá do... No nosso vídeo. Vamos aqui dentro um pouquinho. Porque aí, que nem eu falei, pessoal. Esses... Esses... Retrovisores de rosa aí, aluninha aí. Não tem nada a ver, hein? Nem comigo, nem com o Leonardo. O Leonardo é... O cara lá é... É muito doido até da mulherada, hein? Não tem nada a ver, não. Foi um probleminha aí que deu aí no... Tá sempre atualizando. Então sempre tem uns probleminhas. Agora é... 15... É... 11 horas e 50 minutos aqui. Tá meio dobrado aqui. Lembrando que nós estamos no... No mapa Brasil. Total. 5.1. Isso aí. Muito legal. Saindo de Uberaba. Estamos indo lá pra... Pauvinas. Faltando alguns quilômetros. E aqui fora é bem passada, né? Deixa eu ir aqui um pouquinho pra mim ver aqui. Tá faltando... 236 quilômetros. Então vamos aí. Vamos em frente aí. Saindo... Saindo de Uberaba. E estamos indo pra Uvinas. Vem começando aqui em Tuveráguas também. Já estamos em São Paulo, Capitá, Campinas. Hoje em Tuveraba. Deixa eu ir lá, vamos direto. Direto, né? Direto. Vamos lá pra Uvinas. Uvinas. Ah, tem uns amigos que moram lá em Uvinas. Mas tá aí a divisa, né? A divisa aí de São Paulo. Eu fui uma vez pra lá. Faz muito tempo. Que legal tá esse ônibus. Viu, meu? Que bonito ficou. Olha só. Mais uma foto. Opa. Entrou uma propagandinha aí. Que é de lei. E... Que aí escolheu os vídeos lá. Escolheu a música, né? Lá no YouTube. Então aí tem umas músicas legais lá. Tá na empachada. Vai direto. Então fica aí, pessoal. Vou deixar a descrição pra vocês aí. Do... Espresso Tavares lá. Eita. Para aqui. Vai cá. A gente vai cantar lá. A gente vai cantar lá. A gente vai cantar. E se vocês quiserem. Se quiserem trabalhar também no terceiro turno. E... Cargas. Eu também vou deixar a descrição lá. Pra vocês. Pra vocês é... Que gosta aí do Eurotruque. Trabalhar com ônibus. É na Espresso Tavares. Trabalhar com carga. Com caminhão lá. Antigo. Caminhão novos também. É terceiro turno cargas. Vamos lá com o Leonardo. Olha o Fusquinha aí. Só musicão aí. É isso aí. Vamos lá, Leonardo. Pouco a pouco. Tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo. E é isso aí, pessoal. Vou deixar a descrição também do meu amigo. Adriano. Não rira que ele faz esquisas ótimas também. Muito legal. Vamos embora. Vamos aí. São Paulo. São Paulo em Finas. Deixa eu ver onde eu tenho que entrar. Vamos lá direto. Segura aí. Vamos embora. E aí, Fusquinha. Segura aí, mano. Tem buzina. Isso aí. Que bonito esse ônibus aqui. Que legal. Mais uma foto. É isso aí, meu amigo. Que pediu o Leonardo. Que você é gostar de mim. Na boa aí. Curta com saúde aí o vídeo. Curta legal aí. Com a sua família aí. Todo mundo gosta desse tipo de música, né, Leonardo? Pouco a pouco. Só musicão aí. Tudo chega mais boa. Deixa eu ver aqui onde eu vou. Vamos direto ali. Depois fazemos o retorno ali. Vamos fazer o retorno lá embaixo ali. Isso aí. Vamos aqui dentro um pouquinho. Você foi nos convencendo. Você foi me conhecendo. E me abriu seu coração. Está aí. Subindo aqui. Fazer o retorno aqui. Mas esse espelhinho rosa aí ficou meio, né? Meio vindo. Fazer o que? Vamos aí. Vamos em frente aí. Está faltando 140km. Estamos chegando aqui em Holândia. Melhorizões de novo. Daqui a dois anos. Vamos embora. É o Leonardo aí. É a criação do meu amigo. Felipe Alves. É. É tanta esqui aqui que eu fico perdido. Tem hora. Tem três colaboradores. Então é isso aí. Abraço para todos aí. Curtir o meu vídeo aí. O pessoal lá do Skype lá. Da sua vida. Terceiro turno amigos. Que também nós. Estamos sempre nos comboios aí. Abraço a todos. Muito legal. Deixa eu atualizar. Que nós vamos voltar lá. O tipo. E nós vamos voltar a fazer comboios engraçados. E pôr os vídeos aí, pessoal. Porque nossos comboios são muito engraçados. O povo gosta. Vamos pro reto do Leonardo aí. E logo, logo vai ter que ser alto. Tem mais é. Minhoz de Mariano. Dá pra chegar. Então aguardem aí. Que vai chegar mais. Opa. Vai chegar muito mais aí. Que legal. E aquela entrada ali. Eu não queria ver. A entrada ali. Para subir ali a montanha ali. Ah, ali para os caras. Lenhadores aí. Deve ter alguma. Alguma fazenda aí. Os lenhadores aí. Pegar a linha. Vambora. Seguindo em frente aí com o Leonardo. Olha. Olha. Faltam. 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 97 km. Que o nosso amor não fosse durar. Não sei o que fazer. Nem por onde vou. Tento esquecer. Pra não mais chorar. Direto para o Fena. Faltam. Faltam. aqui nas montanhas, aqui perto de Minas Gerais, aqui falando de Vida, que legal aí, o nosso canal aqui é democrático, temos todo tipo de música, samba, sertanejo de raiz, sertanejo universitário, a minha noite é fria, sem arrepia, sem arrepia, aqui é democrático, que legal aí essas campinas aqui, muito legal, vamos ver onde nós vamos entrar aí, aí na frente, aqui nós vamos em frente, está faltando 60 e por cento de homens, para chegar em Alpera, aí com o Leonardo, o Leonardo gosta de tomar uma, ele para perto do balcão, você vai dar um ratinho lá, só na branquinha, eu não posso me ver, vem, vem me ajudar, porque só tem espírito no meu caminho, não, é isso, o tempo da minha, da busca do meu tempo, Menta o som aí gente, Menta o som aí pro Leonardo, isso aí é The Furious hein, também é dia do meu tempo hein, meu amigo Felipe, meu amigo seu Marcos Borges, essa música aí é nosso tempo aí, macho pé, eu não tenho culpa, eu não lhe prometi um mal de rosas, que legal hein, a promessa que eu fiz foi fazer você feliz, eu queria que você entendesse o quanto eu te quero, que legal hein, o quanto o sol sincero, eu vou ver aqui onde eu vou, eu vou subir né, subir na terra aqui, isso aí Leonardo, vamos fazer um show lá em cima, lá em Alpera, em Alpera, insinuosa essas ruas aqui, é difícil de ficar aqui fora, mas vamos, vamos fazer o que possa aqui né pessoal, quando é reta assim é mais fácil, a gente acha que tem que mostrar o ônibus né, 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 o ônibus do Leonardo, ele vai de avião né, mas a turma dele vai de, a banda, back vocal, vai tudo no ônibus né, filó, iluminadores, da mesa do sol, ou vai no busão né, o arthur leonardo chega depois lá no, seu jato né, agora é aqui perto né, vem de busão mesmo, com a turma aí, a turma, a gente boa lá, eita musicão, olha o trem, passou ali, foi embora daquele túnel ali, vamos em frente, passando aqui na Leonardo, vamos aí, vamos aí, subindo aqui, chegando em Alfenas aqui, está faltando a NKM, região de Minas Gerais, eu estou fazendo muito para Minas aqui, é que nos outros mapas não tem, então eu estou fazendo aqui, bastante aqui de Minas aqui, aproveitando esse mapa aqui, você tira uma foto aqui com a foto do Brasil, legal, certo, não dá, vamos subindo, vamos subindo aí, que está faltando, deixa eu ver quantos KM, 17 KM, estamos chegando, em Alfenas, está chegando lá, Alfenas está aí na frente, ela me disse adeus e se foi, com Leonardo, vai ter um show, que a, que a rapaz, é a curvinha violeta aqui, vai ter um show muito bom aí, hoje aí, com Leonardo, está aí pessoal, o cara não gosta aí, quem gostar, gostou, por favor, dê um like lá, que vai, se inscreve no canal, que ajuda né, a gente a, meus parceiros aí, ver que que ó, o trabalho dele está sendo reconhecido aí, com essas isquinhas aqui, Alfenas comércio, é isso aí, anima ele a fazer mais né, aí você pode fazer pedidos lá, quem quiser comprar, também está à disposição pessoal, só deixar o recado aí, o é o copo clube, o sim, o que nós fazemos aí, vou, e faço vídeo ainda aí, para vocês, curtirem ali, canta coisa, vai harmless né, tá chegando eh, Belo Horizonte, Martinha, sem querer, que legal hein, Belo Horizonte, Vardinha e Alfenas, é no Penas é um pouco, a esquerda e 43 Day Arma cuando esté aquí Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai E aqui, Alfeira, você está passando direto De onde ela veio, pra onde ela vai Que legal, hein, essa música? Não sei dizer Parabéns, hein, Felipe? Muito legal esse ônibus ficou, muito legal mesmo Vamos achar um hotel pra nós ficarmos Tá aí a Copercard, tá aí Vamos lá tomar aqui um hotel Pra nós ficarmos Não sei se tem hotel aqui Fazer uma voltinha aqui no Aqui nessa Votatória Vamos procurar um hotel por ali, né Eita Ei, meu tio Dá um tempo aí Dá um tempo aí que é rotatória aqui É, então É bem pequeno, né, aqui A cidade aqui, né, de Alfeira, né Então vamos parar aqui na Que se assim Filho querido Quero falar contigo Você vai ter que descer Você vai ter que descer Para a terra Vamos parar aqui nessa empresa Vamos lá, né, de Alfeira, né Opa, eita Ficando por aqui Porque aqui nós não temos o hotel Vamos ficar na Uma guarda por aqui mesmo Porque eu te amei Mesmo sem você me amar A cidade aqui tá pobre, não tem hotel Porque eu quero te salvar Ali tem só a nossa garagem, né Ali tem só a nossa garagem, né Uma garagem ali Mas nós vamos ficar por aqui mesmo Ficar por aqui mesmo Aperta a cooper carga aqui, ó Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Quem gostou, deixa um like aí Pra nós aí Que é legal Ficamos aqui com mais um vídeo aqui Com a qualidade Com a qualidade do nosso amigo aqui Filipe Alves E deixando Deixando também Agradecendo aos nossos amigos Lá do Terceiro turno carga E da expressão da Vale Tá aqui, ó Filipe Alves Esse é o cara das esquias, hein Olha aí, ó Que belíssima esquia aí Esse ônibus campeona Porque eu te amei Uma cruz pesada Corriu campeone Muito legal Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Até a próxima Porque eu te amei Na cruz está a te olhar Porque eu te amei E até o próximo vídeo Valeu Um abraço a todos E eu te amei E eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu sou o Cordeiro Santo Que desceu no céu Eu sou o inocente Que se fez réu Eu tiro sua culpa E coloca em mim Carrego seus pecados Vou até o fim Por você Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Eu sou Jesus Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Eu sou Jesus Porque eu te amei Porque eu te amei Numa cruz Pesada Cairei Porque eu te amei A morte Eu também Enfendei Porque eu te amei Por mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei 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 Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Meu filho Meu filho Estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória 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 No trono de glória